Música O ex-ministro do Tribunal de Contas da União do Ceará, Obiratã Aguiar, que além de advogado também é compositor, lançou no Ideal Clube o CD Em Qualquer Papel. Durante o evento, Obiratã falou emocionado para os convidados sobre a alegria e realização que é estar lançando mais um CD. O irmão Amarilho generosamente nos abre as portas do Ideal para que eu possa lançar um CD, onde, nesse chão de tanto desamor, de tanto ódio, de tanta tristeza, de um momento em que o país fica sem horizontes, sem ver as manhãs com o sol brilhante, porque parece que tudo são trevas. Ele me abre para que eu possa derramar minha alma nos versos que escrevi. Versos que se tornaram, pelo talento dos compositores que colocaram as melodias, dos intérpretes e que belos intérpretes têm nossa terra, puderam realmente dar vida, dar cor, aquilo que eu penso, que eu sonho e que eu vivo. E quis o destino que eu tivesse a felicidade de encontrar a frente da Diretoria de Cultura. Outro amigo tão querido, Zé Teles, que toca a arte, que toca com coração, com gênio, com arte, a cultura do ideal. Talvez seja um dos poucos clubes neste país que marca sua presença através dos momentos culturais que são proporcionados. O presidente executivo do Ideal Clube, Amarilho Cavalcante, homenageou o compositor. Em seu discurso, ele fala da satisfação de estar recebendo o Biratã e participando desse momento tão significativo. É um prazer tê-los aqui. Essa noite, para mim, ela é toda especial. Já fazia algum tempo que eu não vinha a lançamentos de obras literárias, de ceder o livro. Mas hoje eu não poderia deixar de estar aqui por um motivo muito simples. O ministro Biratã, ele tem já há algum tempo para mim a figura de um pai, já que o meu está ao lado de Deus. É uma pessoa que, nas suas brincadeiras e entrelinhas, vai nos ensinando cada etapa da vida, dizendo com essas versas e essas brincadeiras. E, dentro dessas brincadeiras que o ministro Biratã vai falando, eu, graças a Deus, tenho uma pequena perspicácia de entender o que é que ele quer me dizer. E eu tenho aprendido bastante. E, se algo tenho feito com minha diretoria nesse clube, devo muito ao ministro, que ele nem sabe que está me ajudando, ou talvez saiba. Então, é um prazer imenso recebê-los aqui. É como receber, na minha casa, um amigo que traz seus amigos. Então, todos vocês, convidados do Biratã, que aqui estão, é de uma alegria imensa para todo o ideal clube, porque a gente fica vendo aqui um clube bonito, seleto, com as pessoas que realmente gostam de cultura. E, como disse o nosso diretor Teles e, como disse o ministro Biratã, o ideal clube é cultura pura. Estávamos conversando ali há pouco tempo, e, com mais uma vez que isso já aconteceu e vai acontecer outra vez, através do ministro Biratã, nós vamos entrar com muita vontade, com muita determinação, com muita organização, com a Lei Rouanet, para que esses eventos literários sejam cada vez mais florescentes e mais fluentes aqui no Ideal Clube. O atual disco de Biratã Aguiar é seu sétimo trabalho musical e conta com a participação de cantores como o Di Ferreira, Marcos Lessa, Humberto Pinho e Rodger Rogério. E, como disse o nosso site, Marcos Lessa, Humberto Pinho e Rodger Rogério. Marcos Lessa, Humberto Pinho e Rodger.